oi meu friend doida, essa aventura vai ser demais capítulo 1, saímos aqui e agora precisamos salvar o parque de diversões subindo as férias da guarda olha só essa animação, o ognistar está correndo tem um senhor ali malditas meditas de segurança chegamos ele está achando que tem que entrar lá dentro nossa, essa menina está doidona, ela está dizendo que não pode entrar lá dentro monstros, tem monstros lá dentro está dizendo que é coisa da nossa imaginação não é não, tem um monte de monstros lá dentro nós precisamos encontrar as luzes para ligar o parque temático então vamos embora né, já que não tem monstros lá dentro não entre o Red vai apertar botão liberou todo mundo já é já é voado isso vai ser divertido ah não, só você vai ser agora o o ognistar vai ser o melhor de todos e você não vai pegar nós bora lá, pegar as lâmpadas vamos ver, temos a nossa caixa vamos ver como que vai uuuuh beleza, está tudo igual, podemos agachar e temos que catar algumas lâmpadas para passar a primeira fase só que os monstros estão todos soltos já estou vendo aqui, peguei uma lâmpada não está voado é o green, é o green opa, está voado, está voado vou pôr aqui uma lâmpada beleza, já coloquei uma tem que tomar muito cuidado muito cuidado vamos embora, vamos embora uhuuu precisamos encontrar mais lâmpadas nossa, aqui é o começo nossa vamos lá o que será que vai ter esperando nós bom, o green está ali ele é muito lento não dá nem pulseiro ele é muito mais veloz que ele então vamos descer aqui embaixo uou, já encontrei mais uma lâmpada mais uma lâmpada isso estamos indo, estamos indo pesado o que tem aqui? o que tem aqui? uou tem uma corrida de kart que engraçado será que eu posso dar um rolê? ai, mas eu estou ouvindo será que eu posso dar um rolê aqui? uou vou dar um rolê de kart veja nossa enquanto eu estou aqui dando um rolezinho as pessoas estão a ser capturadas mas então é aí então é aí vamos dar um rolê vamos dar um rolê uuuu nossa eu sou muito boa no kartente sai voada vamos ajudar os nossos amigos já conseguiram as lâmpadas ó eu descobri uma coisa parece que se você andar aqui agachado nada te pega vamos ver uou já consegui aqui uma lâmpada realmente funciona se eu andar agachado a mãozinha não me pega haha sou muito bom ó temos mais uma lâmpada aqui vamos olhar nossa ele está muito atrás de mim nossa se eu tirar aqui calma 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 não ai está todo mundo aqui não por que não eu estava não faz sentido eu perdi todas as minhas lâmpadas não faz sentido porque sabe eu estava agachado e eu estava com a caixa na cabeça se você sabe o que aconteceu você deixa nos comentários não é justo não é justo hum eu estou muito bravo beleza vou pegar de novo aqui as lâmpadas porque agora vocês vão ver o Obnistar melhor do mundo vou colocar aqui Rapidex vamos olhar faltam ainda 4 lâmpadas por causa de vocês vocês estão com muito medinho vamos embora vamos embora sai voada aqui vou dar um rolê aqui vamos ver que tem nossa dá um rolê aqui pelo quarto nossa temos uma cabeça de Red Blue aqui desita desita demais temos aqui ai meu Deus estou com um pouco de medo estou com um pouco de medo o que temos aqui ai eu estou vindo estou vindo estou vindo estou vindo estou vindo estou vindo o Blue está muito rápido está perto está perto sai voada sai voada será que eu posso sair voada aqui vamos ver nossa olha só a cadeira do Blue é o seguinte estamos precisando ainda de 4 lâmpadas e ninguém acha essas lâmpadas está demorando muito vou procurar eu vou achar essas lâmpadas eu vou dar um rolê porque o Agnistar é muito bom estou com medo vamos gente faltam algumas lâmpadas será que está aqui embaixo olha alguém encontramos uma não é não sei que era uma lâmpada nossa as pessoas estão aqui fazendo nada e o jogo está rolando e ninguém consegue achar as lâmpadas eu vou dar um rolê aqui que deve estar aqui as lâmpadas eu tenho certeza ai alguém foi pego eu sei que conseguimos colocaram as lâmpadas já vencemos a primeira fase temos que escapar espere realmente uma luz SOS quero dizer vocês devem encontrar algumas coisas eu não consigo ler inglês estou agachadinha vamos ver é isso oh não nossa está tudo bugado precisamos encontrar uma maneira de sair daqui mais rápido talvez isso possa nos ajudar não sei o que é isso o que é isso meu Deus olha quem decidiu aparecer estou surpreso que ele tenha superado o medo do palco nossa temos muito poucas pessoas vamos lá precisamos alimentar isso aqui com alguma coisa eu não sei o que é temos que encontrar extintor de gás beleza temos 15 extintor de gás para pegar vamos que vamos vou para cá aqui já encontrei um já vou já vou colocar lá porque é o seguinte senão depois eu perco o lugar vamos lá beleza já fomos aqui estamos indo muito bem vamos colocar mais extintores quero que ninguém pegue nós aqui nossa nossa estou com um pouco de medo com um pouco de medo com um pouco de medo nossa estou ouvindo alguma coisa gente está muito legal isso aqui são olhos tem alguém nos encheando então é isso tem uma sai voada aqui nossa sai voada precisamos encontrar os nossa meu Deus estou ouvindo estou ouvindo nossa sai voada sai voada está todo mundo nossa sai voada vamos aqui para baixo que a gente vai encontrar aqui está acontecendo meu Deus quanta gente no rolê quanta gente no rolê vamos olhar para cima opa não sai 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 meu Deus vou dar um rolê aqui aqui ninguém me pega nossa ele pega sim porque ele voa aqui está vindo foi por muito pouco você é louco falta só um extintor gente só um extintor vamos lá vamos conseguir encontramos todos os extintores vamos escapar vamos lá vamos lá escapa vamos bagaçar essa porta mano várias cabeças de red nossa o senhor foi parar lá em cima será que temos que salvar esse veinho eu sei não é tua sangue que vem é do mal muito bem pessoal vamos tentar de novo eles querem pegar a gente só que a gente precisa coletar as cabeças do red e aí eles vão deixar nós viver sem não e desta vez tem um temporizador tem tempo mas ninguém foi nossa foi pego sim só mais eu e mais três nossa temos tempo vamos lá temos que achar as cabeças achei uma cabeça já achei uma cabeça vamos colocar aqui a cabeça beleza vamos gente é só dez gente é só dez vamos rapidão rapidão que nós já está fazendo aqui uhul falta dez cabeças dez cabeças precisamos encontrar as cabeças 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 vamos lá será que aqui tem uma cabeça teve uma pessoa que foi encontrada estamos em muita poucas pessoas falta sete cabeças ainda vamos lá tem muitos monstros soltos muitos sai sai voado sai voado mano sai voado nossa eu quero um helicóptero mano um helicóptero achou a cabeça só posso pegar uma cabeça de cada vez será que eu consigo subir isso aqui com a cabeça na mão consigo mas aqui tem que tomar cuidado o helicóptero ele está aqui gente ele é muito rápido não tem como escapar dele ai a cabeça ai mano pega a cabeça boa vamos colocar a cabeça cadê o lugar consegui você que o helicóptero está vindo atrás de nós vai vai falta só vai 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 nossa o green o green nossa sabe que eu consigo passar por ele nossa oh temos que passar aqui mano já era acabou a bola eu vou passar não ai estamos presos pesado vou para o outro lado ai tem as cabeças aqui será que dá para ir por aqui vamos ver oh dá para ir por aqui com a cabeça pesadão nossa ali ai ferrou ferrou ai nossa meu deus quanta tensão quanta tensão ai mais alguém foi capturado tá voltamos aqui precisamos colocar nossa quantas pessoas está vivo só eu e mais um não vai dar só eu e mais um está vivo eu vou ter que ir por aqui gente não tem jeito espero que o green não esteja aqui mais aqui beleza nossa falta um monte de cabeça ainda um monte de cabeça tá eu sei que está aqui a cabeça tem umas cabeças que estão aqui aqui peguei essa vamos lá vamos vamos sozinhos mesmo já que ninguém está ajudando está só eu está só eu vivo nossa será que vai rolar torce para mim gente só está eu vivo falta três cabeças falta três cabeças eu não sei não não sei não vai ser muito difícil pegar essas cabeças sozinho vamos lá olha o seguinte deve estar por aqui alguma cabeça ninguém reviveu ninguém conseguiu reviver para pegar eu olha só estou lascado não nossa 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 olha aqui onde ele está não gente olha só sozinho saiu 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 eu vou sair voado nossa nossa ai esqueci daqui ai eu não me viu não não me viu tá vou sair voado aqui mano se não eu não vou conseguir vencer se eu não for atrás das cabeças espera tá vou dar um rolê para cá ver se eu encontro as cabeças tem que ter cabeça tem que ter cabeça aqui pelo amor de deus não tem cabeça gente não 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 ai nossa me levou embora não 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 pule tem que encontrar o meu seguro para pousar espera onde eu vou pousar onde eu vou pousar onde eu vou pousar vai voar não preciso pousar preciso pousar porque não consegui gente ai socorro se você deixar muito like a gente vai voltar aqui e vai vencer todos os monstros vai